A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, já auxiliou muitas pesquisas de alunos nas áreas de mestrado e doutorado e também professores. Eu fui bolsista da CAPES durante o mestrado e o doutorado em Biotecnologia, o que permitiu a minha dedicação à formação acadêmica. Para realizar meu doutorado, eu contei com uma bolsa de pesquisa da CAPES, uma bolsa de doutorado pleno. A CAPES foi essencial ao longo desse processo e concedeu a bolsa de estudos e as condições plenas de executar esse trabalho da melhor maneira possível. Eu venho de uma cidade e não sou daqui, então até para mim conseguir permanecer na universidade, conseguir me dedicar para as atividades, a bolsa é fundamental. É uma forma de você estar aqui e adquirir conhecimento, mas esse financiamento é muito interessante, é importante, porque se não fosse isso, eu não teria condições de estar aqui aprendendo, adquirindo conhecimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisadores de diversos países do mundo, que atuam em diversas áreas. Tentar trabalhar a impressão 3D voltada para auxiliar treinamento, por exemplo, de médicos em recém-nascidos. Consegue imprimir aqui, por exemplo, através de imagens que a gente adquire através de acordo de cardiograma, tomografia, fatia digitalmente isso, imprime. E consegue apresentar para o médico realmente o que está acontecendo ali naquele coração. A gente se sentia dentro da história, né? Passar pelos lugares onde as coisas aconteceram, a gente visitou Berlim, a gente passou por lugares com marcas tanto da Segunda Guerra quanto da queda do muro. E isso, a gente parte depois de um outro ponto de vista, depois de ter essa experiência. E dá até para trazer isso para os nossos alunos também aqui, né? Traz outras experiências para eles. Todo mundo está estudando aqui alguma coisa que tenha um retorno direto para a sociedade. Nesse sentido, a gente está formando um cineclube agora lá na nossa escola e está formando uma rede interdisciplinar com os alunos não só de história, para que a gente potencialize a riqueza que o cinema oferece para o ensino de história e outras disciplinas. É enriquecedor para nós, professores. É fundamental para a melhoria da qualidade do ensino. Nossos alunos reconhecem a importância do mestrado. Eu entendo que esse conjunto de ações que a CAPES desenvolve é essencial para fortalecer a qualidade dos programas de pós-graduação no Brasil. Legenda Adriana Zanotto